O cara que inventou essa fase aqui O cara tem que levar um murro na boca mesmo Porque olha a parte que os caras me botam ali Caralho não existe não Vou ter que pegar na pontinha do bagulho Quando ele fazer O procedimento ele não faz Olha pra isso Vai tomar no cu o carne do caralho Foda O cara tenta pular no bagulho mas o cara não consegue Porque aquela merda ali é pequeno pra caralho Vai tomar no cu Tem o fogo do inferno A bola do satanás Não passo né Tomo no cu é isso mesmo Tem que pegar o padrão Tá vendo que não tem padrão O padrão é tomar no cu Caralho É isso que eu falo Esse filho de rapariga desse pedaço de carne Ele não pula o bagulho direito Os caras botam uma brecha de vagabunda Pra pular Isso Ah não Amiga Aí tu me faz me fuder sozinho Porra vai tomar no cu Só quer pular ali Meu irmão O portal O portal é a minha pica Porra Rapaz Isso é um jogo de fim de rapariga O cara tá quase lá Quase bem E o filho da puta Não consegue ficar bem Eu não sei por que Ele não pula Quando o cara manda Filho da puta É desobediente Que só o caralho Tá ligado Rapaz Eu ainda tenho que pegar a chave Eu ainda tenho que pegar a porra Vai tomar no cu Meu irmão Tomar no cu Mega Mega umo Uh Suí 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 Suí